Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo pra vocês mais um mod aqui, mano, do Eurotrunk Simulator 2. Galera, antes de iniciar esse vídeo, peço pra vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos. Lembrando, galera, que se você quiser ganhar uma skin grátis todo mês aí, mano, é só se tornar membro aqui do canal, o botão tá aqui embaixo do vídeo ou na descrição desse vídeo, beleza? Se você quiser fazer parte lá do nosso grupo do Discord, o link também tá aqui na descrição. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, galera, um reboque baú, guerra, mano, muito top, do QRA Magrão, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês as configurações, deixa eu só remover esse outro reboque aqui que eu tava usando, ó, e vou adicionar ele aqui pra vocês. Vamos aqui, mano, ó, ele vai vir no arquivo em RAR, tá, galera? Você descompacta, vai ter uma pasta, você entra na pasta, pega o arquivo do baú, coloca aqui, mano, ó, no seu perfil. Eu tô no meu mapa aqui, no mapa Minas Gerais, eu vou testar nele aqui mesmo. Vamos clicar aqui em continuar. No começo aqui, galera, dependendo do mapa, tá, quando é reboque, demora um pouco pra carregar. No mapa EA geralmente demora bem mais do que o normal dos outros mapas, beleza? Porque o mapa é muito grande, então ele demora pra carregar. Quando você adicionar lá na pasta mod, né, galera, é só vir aqui, ó, e compra de reboques. Você vai clicar aqui, mano, ó, tá vendo aqui? Baú, guerra. É só clicar aqui, personalizar. Nós vamos agora configurar o nosso reboque. Nós vamos aqui, ó, aqui a gente não vai mudar nada, né? Aqui na parte de chassi também não. Aqui na parte do eixo, né? Aqui na parte das cores, você vai selecionar primeiro aqui, galera, as configurações do reboque. Aqui nós temos a tampa dianteira, ó, certo? Com as laterais, ó, tem ele todo preto, tem ele em alumínio, né, cromado, tem ele pintado, né? Aí você quiser pintar, você vem aqui, mano, ó, seleciona a cor. Se você quiser pintar, eu vou deixar o meu todo preto, certo? Olha aí que top que ficou, hein? Reboquezão, guerra. Aqui do lado nós temos a caixa de ferramentas, ó. Você pode colocar ela padrão plástico ou padrão de ferro, ó. Tá vendo? Bem bacana. Vamos deixar ela aqui, mano, de plástico. E aqui atrás nós temos os paralamas do reboque. Aqui nós temos ele pintável, né? Caso você escolha aí para pintar o seu reboque, nós temos ele aqui pintável, ó, com o traseiro ali, tá vendo? Aqui nós temos ele vermelho, com o interior aqui vermelho. Pintável preto, tá vendo, ó? Pra combinar aqui com o paú, né? Aqui nós temos ele todo preto. Eu vou deixar assim, ó, todo preto. Aqui do lado nós temos o rodoar, pra gente adicionar aqui, ó, rodoar, certo? E o rodoar com calota, ó, beleza? Vou deixar esse primeiro rodoar aqui, sem a calota, tá? Aqui do lado nós temos as rodas, né, galera? Se você estiver usando aí algum pack de rodas, você pode usar também, ou você pode usar aqui, ó, né? Essas rodas que estão aqui, mano, ó, originais do jogo. Esse aqui, galera, é de um Volvo que eu tô usando aqui no jogo, tá? Essa aqui não vai vir no reboque, beleza? É um Volvo aqui do Fernando Gamer. Então, não vai ser essa roda aqui que vai aparecer. São essas originais, ou você pode usar aí o pack de rodas. Aqui nós temos o lameiro, ó, pra gente selecionar. São vários lameiros, certo? Olha aí, tem ele aqui da guerra, né? Se você quiser deixar ele bem original, tem ele aqui, ó, com outros desenhos, ó. Muito bem feito, muito bacana. Olha aí que top, hein, manos? Show demais, ó. Vamos selecionar um aqui, ó, deixar esse aqui, né? Ficou bem bacana. E aqui atrás nós temos as pinturas, ó, que a gente pode colocar na tampa traseira. Olha que reboque bonito, galera. E aqui do Bart, ó, show demais. Tem aqui, ó, Capitão América, Coringa. Olha só, mano. Muitas opções aqui pra você estar colocando. Eu vou deixar essa aqui que eu achei bem bacana, ó, bem diferenciada. Aqui atrás, embaixo, aqui nós temos as lanternas, né? Pra gente selecionar, pode colocar o original ou com a tampa aqui na traseira, beleza? Vamos deixar o original aqui. Embaixo nós temos a placa, né? Pra gente colocar aqui, ó, a placa BR, certo? Aqui do outro lado, galera, a gente pode colocar também mais uma caixa de ferramentas, ó. A de plástico ou a padrão de ferro. Vou deixar de plástico, né, pra ficar igual do outro lado, ó. Vocês viram aí, mano? Porta lateral. Top demais. Só clicar agora, galera, em confirmar, beleza? Eu vou adicionar ela na minha garagem aqui, ó. E vou adicionar ela na minha scanner, beleza? A gente tá pegando uma carga aqui, ó. Vamos aqui agora no gerente de reboques. Eu vou adicionar ele aqui no meu caminhão, ó. Vou usar, certo? Clicamos aqui. Vamos selecionar aqui, mano. Eu acho que o meu caminhão não tá lá, hein? Vou fazer uma viagem rápida aqui agora pra caragem. Tá pegando esse reboque. E nós vamos já pegar uma carga aqui pra mostrar pra vocês funcionando, beleza? Reboquezão top, galera. É muito leve, muito bem feito. Parabéns aí, o criador desse mod. O link vai estar na descrição desse vídeo. Juntamente com os créditos, tá? Do criador desse reboquezão aqui, mano, ó. Reboque baú guerra. Olha aí. Tamo aqui de fora, ó. Nosso reboque já tá ali, mano. Vamos então ligar nosso scanner aqui. Vamos lá pra gente tá colocando o reboque na nossa scanner. Com a scanner original do jogo primeiro, tá, galera? Então, o Ré aqui, mano, ó. Scanner azul, cinza, mano. Top demais, hein? Vamos dar um Ré aqui pra gente pegar esse reboque. Olha aí, que bacana, hein? Você tá doido, hein? Vou coplar aqui, ó. Vamos deixar ele aí. Tá vendo aí, galera? Arqueadão, mano, ó. Chique demais, hein, ó. Todas as luzes funcionando. Olha aí o desenho do bártio, mano, ó. Chique, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma carga aqui, mano, ó. Ver se no meu mapa aqui tem alguma carga pra ir. Vamos aqui em mercado de trabalho, ó. Usar o próprio reboque. E aqui nós estamos na cidade de Arcos. Aqui não tem carga. Aqui na cidade de País a gente tem, ó. Temos aqui na Caloeste, na Fazenda Conquista. Leite, ó. A gente pode ir lá. Vamos com o leite lá, hein? Vamos fazer uma viagem rápida pra lá, tá, galera? Pra cidade de País. Vamos fazer o carregamento lá. Pra vocês verem que tá funcionando direitinho. O reboque, mano. Muito top. Bem leve, vocês viram aí. Funcionando as lanternas, né? Traseira. Luz de ré. À noite também eu já testei, tá, galera? Tá funcionando bem bacana. Funciona nos mapas originais. E nos mapas brasileiros, tá? Vocês podem ver eu tô jogando aqui. Opa, mano. Eita, rapaz. O reboque saiu aqui, hein? Vamos lá pegar ele de novo, hein? Pegar o reboque de novo ali, mano. Vai engatar a nossa Scania. Tá fazendo o carregamento ali. Vamos ver se eu pegar uma carga de dente ali na Fazenda. É como tá levando. Nesse bolzão aqui, mano. Você tá doido, hein? Top demais, hein? Vamos apoplar aqui, ó. Apoplou. Vamos vir aqui agora em mercado de trabalho. Usar o reboque. Pegar uma carga aqui de leite, ó. Na Fazenda aqui do lado, aqui, galera. Vou ligar aqui, mano. Na Fazendona aqui do lado. Essa carga de leite que a gente tá levando. Com a cidade de formiga. Beleza? Eu não vou fazer a viagem toda, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Eu só tô apresentando o mod pra vocês. Bora lá. Olha aí, mano. Que bonito que ficou esse conjunto, hein? Esse Scania original, ó. Tem esse reboque guerra. Cê tá doido, hein? Top demais, mano. Vocês viram aí? São várias cargas, né, galera? Muita carga diferenciada. Show. Dá uma acelerada aqui, mano, ó. Olha aí. Lameirão funcionando. Ó, os rodoar. Cê tá doido, hein? Tá muito bem feita a textura, galera. Muito da hora. E aqui atrás, mano, ó. Tá muito bonito, hein? Tá aparecendo aí. Já tem 4K essa textura aí do Marte. Vamos entrar aqui, mano, na direita. A Fazenda é logo aqui do lado, ó. Tá fazendo o carregamento. O sinal tá aberto aqui pra nós. Tô jogando no mapa Minas Gerais, tá, galera? Mais informações do mapa, mano. Você pode entrar no link do Discord na descrição desse vídeo. E lá eu tô postando todas as atualizações do mapa aí. Toda vez que eu faço alguma atualização no mapa, eu posto lá, tá? Lembrando que o mapa ainda não tá... É... Não foi lançado, tá, galera? Se você quiser adquirir esse mapa, você já pode comprar antecipadamente o mapa, tá? Pra tá recebendo aí depois, antes do lançamento oficial. Olha só. Chegando aqui na Fazendinha, ó. Eita, aqui tem muita vaca, hein? Tá bom da gente vir aqui com uma boiadeira, hein? Olha aí. Cê tá doido, hein? Vou parar aqui, mano, ó. A gente fazer o carregamento do leite aqui na Fazenda Conquista. Opa! Deixa eu frear aqui, ó. Parar a Scania. Pegar aqui o nosso Reboque. Vamos ver se... Olha lá, a nossa carga de leite tá ali, ó. Aqui dá pra gente carregar batata, vocês viram ali, né, galera? Batata, milho. Rapaz, tá uma plantação de milho aqui do lado, ó. Dá pra apanhar o milho ali, hein? Vou vim cá de noite com a caminhonete pra roubar os milhos ali depois. Ah, moleque! Aí sim, vou parar aqui do lado, ó. Vou apertar o Enter aqui, galera, pra não demorar muito. Carregamento. E vocês viram aí, mano, ó. Funcionando direitinho, né? Tem nenhum boob, nada. Muito top esse Reboque aqui, ó. Show demais, hein? Reboque Zambaú Guerra, do QR Amagrão, mano. O link vai tá na descrição do vídeo, tá? Lá pro vídeo dele. Você entra lá, mano. Deixa lá aquele like lá e fortalece o canal do QR Amagrão também. Vou tá disponibilizando esse mod. Show demais. Vou colocar na câmera zero aqui um pouquinho, galera. Deixa eu só picar o freio de mão aqui. Sair aqui de fora um pouco. Olha aí, mano. Olha os detalhes do Reboque, hein? Olha esse cromado aqui, mano. Da grade lateral. Eu falei pra vocês, se você tiver algum pack de rodas aí, do LS, do PISC, você pode usar, tá? Olha aí que bonito, hein? Show demais. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera, forte abraço. A todos vocês. Ficando por aqui. E eu fui.